O governo do Tocantins reincidiu o contrato da Secretaria de Estado da Saúde com a empresa IPC, Laboratório de Patologia Eireli, de Araguaína. A medida foi tomada logo após a vistoria, que foi realizada pela Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com a Vigilância Municipal de Araguaína, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde. O local foi interditado pelos órgãos de fiscalização. O contrato estava em vigência desde 2018, pelo valor de mais de R$ 18 milhões. A Vigilância encontrou materiais humanos armazenados de forma precária. A fiscalização foi realizada depois que a polícia encontrou lixo hospitalar jogado na calçada. O laboratório realizava exames para o rastreio de câncer de colo do útero em Araguaína e região. Na última semana, o governo também suspendeu o contrato com a empresa Sicar Laboratórios, após a operação policial encontrar pedaços de corpos humanos armazenados em potes de sorvetes, margarina e até de creme capilar em palmas. A fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária constatou que os serviços prestados pela IPC não seguem os parâmetros indicados no contrato, o que configura descumprimento contratual por parte da empresa. A Secretaria de Saúde do Estado disse que a situação verificada no local não é tolerável, visto que a Secretaria tem cumprido seu papel de contratante, mantendo os pagamentos em dia. E destacou ainda que a população não será prejudicada, pois os serviços serão realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins, o LACEN-TO.